Bom galera, vamos terminar a temporada, mas o Real Madrid tá na nossa cola aqui hein galera, não sei não, faltam 10 rodadas Tamo bem aqui também na Liga Europa né, tamo ali na semifinal contra o time do Liverpool, vou mostrar tudo nesse episódio aqui, vamos ver se vai dar bom né O nosso time não teve alteração, beleza, é esse aí, tem um suspenso ali, mas é isso galera, é esse time aí que vai terminar a temporada né Deixa eu mexer aqui ó, 4-4-2, fica assim, o José Antônio já bateu ali sem de força né, ele que é pelo lado esquerdo Tem aí o goleirão que já, o Atos Valente, logo logo chega também a sem de força, ele que tá com 31 anos, beleza, não dá pra vocês verem aí, mas tá 31 Nossa zaga ali, os laterais também vão bater sem de força, o meio campo razoavelmente bom aí, tá certo, acho que galera, não é possível que a gente vai perder esse título né Benny Thorsen, artilheiro top aí, mas temos banco também e alguns suspensos né, mas que fazem falta né galera, fazem falta E na verdade só tem esse aqui que é o zagueirão pelo lado direito, mas 96 para 92, acho que não vai fazer tanta diferença, acredito eu né, a não ser que machuque mais alguém né Mas agora galera, temos a hora da verdade, primeiro contra segundo colocado novamente né, a gente empatou contra eles aí o primeiro turno Foi né galera, foi o empate 2x2 É rapaziada, dos todos os confrontos aí, 65 confrontos, 16 empates, 4 vitórias, 2x0 eles venceu aí, acho que a gente nunca ganhou do Real Madrid aqui né, jogando na Liga No comando né, o Real Madrid deu 5x0 e 61, a gente não tava aqui também não né, mas tá aí, eu acho que é a nossa chance aí de vencer o Real Madrid Ele está com baita time, mas o nosso time tá bem top também né, estamos atacando pelo meio aqui, eu acho que vai ter que ser assim mesmo galera Vai ter que ser assim mesmo, tomar um gol 0 aí, 1x0 no primeiro minuto de jogo, vamos mudar pelas laterais aqui, tomar 3x0 rapaziada É, esquece aquela história de só ganha quando tá gravando, tá aí, Real Madrid 3x0, fora de casa, isso que a gente empatou o primeiro jogo e eles passam a gente 2 pontos É galera, até o Sevilla passou a gente ali, decepcionante aí, então vamos ver a fase final, mas pelo menos tem a Liga Europa ainda pra gente brigar né Tem a Liga Europa e o primeiro jogo é contra o Liverpool, deixa eu ver aqui ó, Liverpool, galera o time do Liverpool não deve ser fraco também não né A não ser o goleiro ali 68, rapaziada, o goleiro 68, como que, apesar de ser estrela né, 17 milhões e 68 de força Mas tá bom, ó, o time deles tá razoável aí hein, deixa eu ver aqui ó, tem o tal de um Alkins ali, 86 de força, 26 anos, é reserva né, por enquanto Galera, o time aí do Liverpool não tá aquelas coisas, mas venceu o Real Madrid né, então vamos tomar cuidado com eles, é o primeiro jogo Deixa eu ver aqui, é goleado, a gente não aceita né, vamos jogar contra o Liverpool E rapaziada, fora de casa a gente dá 4x0, é, não posso mostrar pra vocês a gravação do jogo não Tá aí ó, 4x0, enquanto isso o Iverdão vai ter que lutar hein, vai ter que lutar lá na Holanda pra buscar esse placar aí de 2x0 Pela La Liga a gente toma um 3x0 aqui né, do Sevilla, que tinha passado a gente, agora passou ainda mais né, sacanagem, era a chance hein, Real Madrid empatou com o Levante E aí vai ficar tudo empatado ali né, tá ali ó, 68, 68, se a gente vencer, nem assim a gente vai em primeiro, porque o nosso saldo de gol é bem baixo Rapaziada, o time deu uma de Botafogo aqui na La Liga né, tomou 4x1 do Getafe galera, isso aí já era né, aí já era, o Real Madrid até perdeu, olha o Sevilla também ganhando Já era rapaziada, a chance da La Liga aqui, pode esquecer, pode esquecer mesmo Bom, só nos resta sonhar aqui com a Liga Europa né, jogo contra o time do Liverpool, não é possível que eles vão fazer 4x0 em nós né Não é possível galera, 1x0 pra eles, boa, empatamos, torcendo ali pro Iverdon também Galera, o Iverdon 4x1, massacrou, vamos pra final junto com o Iverdon, 5x1 rapaziada E ainda a gente vence o Liverpool, tá lá, a final vai ser franquia novamente né, final entre times da franquia O Iverdon já chegou aqui umas 3 vezes né, na final É galera, não sei se eles já venceram né, não sei, mas vou mostrar pra vocês aí Aqui temos o jogo contra o time do Valencia né, que tirou nós na Copa A gente vence né, pelo menos essa né, tá aí, rodada 34 Contra o Real Betis, rodada 35 Mais um empate aí, sofrido galera O Sevilla venceu o Real Madrid Galera, isso aqui já era hein Olha só a nossa situação rapaziada Tamo com 70 pontos, 3 rodadas de faltando Não acredito que a gente segurou a liderança É estilo Botafogo isso aqui galera, é estilo Botafogo na La Liga Tá aí ó, vamos pegar a Liga Europa se não for campeão nessa temporada da Liga Europa Eu só não entendi de onde que esse Sevilla surgiu galera O que tá brigando com o Real Madrid e Real Sociedad, o que aconteceu aqui com o Sevilla né Se bem que né, esse cara é o maior campeão ali ó, segundo maior Tá bom, fazer o que? Mas agora é final contra o Champions e Verdão galera Que orgulho dessa franquia rapaziada Deixa eu ver, o Verdão já foi campeão galera Já foi campeão em 68 aí da Liga Europa É a chance aí então, de um time, outro time da franquia né Tamo ali ó, reputação regional Se a gente for campeão a gente vai pro Nacional galera Ganhamos só uma Copa, Supercopa A chance da La Liga foi embora Poderia vir em todos os títulos possíveis mas não deu bom E deixa eu ver aqui o confronto do Iverdão Já jogaram um jogo só, uma vitória por Verdão no torneio da última temporada né Torneio amistoso ali ó, franquia Champions né Tá ali 2x0 pra eles Mas aqui é final O nosso time tá ok, o deles também Mas o nosso tá melhor O nosso tá melhor, eles golearam hein Eles golearam aí na semifinal, jogo de volta Vou mostrar pra vocês aqui a final Tem que mostrar né galera Quando a gente mostra assim, nós perde A gente perde Mas vou mostrar pra vocês O Escoblar fazendo 1x0 Boa com 7 minutos É torneio da amizade aqui galera O Escoblar fazendo 2x0 Iverdão 2x1 Não pode rapaziada Campeão é o La Corunha Título de expressão mais um aí né Mais um título de expressão Mais um time da franquia sendo campeão aí Da Liga Europa né Galera, Liga Europa a gente domina aqui hein Não é por nada não Olha só Mais uma final aí Com times da franquia Eu vou mostrar aqui pra vocês ó Os campeões Da Liga Europa Só pra vocês terem uma ideia aí Como que é a situação né Vocês podem ver ali ó Que a Atalanta foi o último campeão Mas na semifinal tinha o Champions 04 Olha o Iverdão aí ó Terceira final dele Só não ganha contra a franquia né Também tem o Liege já foi campeão aqui Siena já foi campeão Acho que só o Champions Spork não Porque ele tá sempre nas oitavas lá Da Liga dos Campeões Sempre classificando né Parou nas quartas dessa temporada inclusive Mas tá aí galera Mais um título de Liga Europa Dois pro Nick Stone né É dois títulos Nick Stone aí De Liga Europa Importantíssimo né Iverdão que me perdoe Mas já foram campeão Já chegaram em outras finais Aqui é assim galera Se o time já foi campeão Deixa o outro ser né O Champions 04 demorou a entender isso Por isso que ele foi bicampeão aqui Inclusive em cima do Champions Iverdão Mas beleza né Jogo aqui é contra o Atlético de Madrid Que tá em quarta A gente tá em quinto né A gente perde mais uma vez Dois a um em casa hein Olha que o Barcelona perdeu também Pro Tenerife Deixa eu ver aqui ó O Real Madrid ganhou O Sevilla ganhou Galera eu acho que o Sevilla vai ser campeão Não tem jeito não Rodada 37 é contra o Real Sociedad Que tá em quinto agora A gente tá em sexto A gente só consegue um empate né Sacanagem E a última rodada é contra o Real Zaragoza né Vamos ver aqui Última rodada E galera a situação tá assim né A gente tá Galera não acredito isso aqui ó 11 pontos Diferença Só de vacilo isso aqui né Só de vacilo Tá aí Mas tamo ali azulzinho Porque fomos campeão da Liga Europa Então vamos estar na Liga dos Campeões Beleza Mas é decepcionante aqui O Botafogo Da La Liga né Tá bom Tá aí então galera Vamos pro último jogo E torcer Sei lá Ninguém ser campeão Vou torcer pra ninguém não Vou torcer só pro Real Zaragoza aqui E vamos pro último jogo Mas pelo menos galera Liga Europa Eu acho que não Tá aí ó Eu acho que a Liga Europa Não apaga essa mágoa aqui não hein galera Eu acho que não Tá aí Real Zaragoza 1x1 E quem foi campeão? O Real Madrid perdeu O Sevilla tá lá Campeão Tá aí Seguramos o título Pro Sevilla Pode puxar aí galera Nos últimos episódios Fomos campeão Ou fomos Primeiro colocado Desde a rodada 3 Desde a rodada sei lá 5 Só Só primeiro colocado Até a rodada 30 aí Entregou tudo né Mas tamo ali em sexto Pelo menos Tamo com a vaga garantida Pra Liga dos Campeões O Sevilla chega a 15 pontos 15 troféus né 15 La Liga É essa situação aí galera Ficamos atrás até de Real Sociedad Beleza Essa é a situação Nossa aqui na La Liga Deixa eu ver como terminou Os outros torneios aqui Na Alemanha Pelo menos o Champions 0-4 Galera Orgulho aí ó Sabe o que que é Não pipocar E olha o Leverkusen O Bayern Leverkusen Chegou ali em segundo Tá lá Nem aparece ali né Mas se ganhar mais um Vai aparecer galera Vai aparecer É Representou até na artilharia É galera Tá aí ó Isso que é Não pipocar Se bem que fomos campeão Liga Europa Olha o Champions League Também É o maior aqui Tá ali com 13 títulos Tá tranquilo E o Neto Barbosa Galera virou a casaca mesmo Inscrito aí do canal Mas tá lá no Clube Brugio Goleano Quase um gol por jogo Ficou em terceira ali Deixa eu ver aqui no Brasileirão Galera Champions Game É poderia orgulhar nós aí também Se fosse todos os times campeão da franquia galera Eu acho que a gente ficaria até mais tranquilo Porque o La Coruña decepcionou Decepcionou Seguramos o troféu pro Sevilha Antes perdesse pro Real Madrid O Siena também Ficou em quarto Vai jogar a Liga Europa Liga dos Campeões Pelo menos Vamos aí Confiante na próxima Liga dos Campeões O Iverdon Também campeão Vai jogar a Liga dos Campeões Pelo menos a fase preliminar É ó Acho que todos os times vão estar Todos os times da franquia vão estar aí Na Turquia também Champions Sports Esse aqui eu quero ver pegar Galera Baixa aí o save Eu quero ver pegar esse aqui Não sei se eu vou deixar o save liberado Pra vocês Então não cobre nos comentários não Mais um dia eu vou deixar Beleza É Tá aí ó Quero ver pegar o time aí É Na Alemanha aqui na Copa Deu o Champions 04 Beleza Campeão aí Até que perdeu o segundo jogo ali Bélgica deu o Champions Liege No Brasil aqui a gente viu Que já tinha acabado né Quem tinha acabado aqui também Na Itália É Na Em Portugal também Já tinha terminado Na Suíça também Na Turquia Faltou ver a Turquia lá O Champions Sport Mais uma vez campeão Nove títulos aí Tá tranquilo pra eles É galera Fracassamos aí Na Liga dos Campeões Fracassamos aí No Campeonato La Liga Mas pelo menos aqui deu bom né Pelo menos aqui deu bom Vamos ver o próximo episódio Beleza Espero que vocês estejam gostando aí Dessa franquia É galera Dessa franquia Que tá sendo top aí né Top top Tem a conferência aqui né Pra gente mostrar também Deixa eu só ver aqui O bug que aconteceu né Ah galera Tem a conferência Mundial de Clubes Inter de Milão Campeão em cima do Fluminense E galera Eu acho que eu vi Conferência aqui Galera Olha o Belenenses Campeão hein Campeão aí então Da Conferência League Passou bem Eu nem tinha visto aqui Eles na conferência hein Galera Se não tava torcendo aqui Por eles Acho que a fase de grupo Eles entrou A primeira colocada ali Ah jogar conferência aqui Pra eles Foi mamão com açúcar né Mas beleza Olha a artilharia ali galera Quem tá Nick Stone Neto Comandando aí a artilharia Mas não foi o principal né Mas tá aí então Terminou assim a temporada Espero que vocês tenham gostado Eu não gostei muito não galera Sinceramente aí Eu não gostei não Deixa eu ver o maior de Minas aqui Rapaziada Olha o maior de Minas aí ó Tá chegando hein 16 títulos Já o dobro do Cruzeiro E não sei não hein O Galo Bravo Tá Tá perto aí Tá perto Vamos ver 10x0 Nipatinga Rapaziada Deixa eu ver a primeira fase aqui Primeirão hein Não perdeu galera Eles não perderam hein Invicto Campeão Invicto aí ó Representando Beleza Pelo menos isso né É a La Liga decepcionou né Campeão da Liga Europa Mas adiantou nada Galera um abraço pra vocês Até o próximo vídeo Olha o Champions 04 hein Ganhando tudo na Alemanha Ganhando tudo Só nós mesmo Que pipocou aqui com tudo né Artilheiro pra quê Falou Tchau 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 Tchau